Música Plantão Geminas TV Online Oferecimento Unifeg Você que passou no vestibular faz sua matrícula Clube Fantasy apresenta Neon Fantasy Par É neste sábado Ingressos na Banca Martins Não perca No início da noite desta quinta-feira Nove de outubro Ocorreu um acidente na BR-491 em Guaxupé Segundo o senhor Mário Bueno da Silva De setenta anos Ele seguia para a cidade de Juruaia Em seu Chevrolet Agile E transitava pela direita da pista Na faixa adicional E em um momento de distração Não percebeu que a sua frente Seguia o caminhão Mercedes-Benz 1113 Carregado E atingiu sua traseira O senhor Mário Não teve ferimentos E dispensou a ambulância Que chegou rapidamente ao local Agora Seu veículo ficou totalmente destruído Tanto as laterais Quanto a frente O senhor Luiz Brás De cinquenta e dois anos Nada sofreu Ele saiu da cidade de São Sebastião do Paraíso Para descarregar em Três Corações Plantão Geminas TV Online TV Online Oferecimento Unifeg Você que passou no vestibular Faça sua matrícula Clube Fantasy Apresenta Neon Fantasy Par É neste sábado Ingressos na Banca Martins Não perca Não perca Tchau, tchau.